E assim, a música, ela nos causa bastante surpresa, porque eu tenho uma pessoa que está presente aqui hoje, que se chama Raul Spartacus, né Raul? Eu conheço o Raul, deve fazer uns três anos, mas só que ele conhecia uma música minha, há mais de cinco anos atrás, ele conheceu através de uma coletânea, de um CD que tinha a ver com o Bar do Frango, que era o Espaço Mambert de Cultura, e ele ouvia muito a música minha, Criançada Danada, e nem sabia que era minha, né? E aí ele cantou, ele canta inteira a minha música, eu vou ter que cantar ela aqui hoje. Raul, pra você, Criançada Danada, é uma música que fala um pouco de uma passagem de um dia na fazenda, na roça, né? É uma fazenda em movimento, criançada danada, acho que todos nós, todos vocês ainda trazem dentro de si um pouquinho dessa criança, né? Eu trago, acho que sou danada até hoje. Saia criança Danada, deixa a cozinha, vai lá pro terreiro, lá tem teu disfarço, venha. Saia criança Danada, deixa a cozinha, vai lá pro terreiro, lá tem teu disfarço, venha. Saia criança Danada, deixa a cozinha, vai lá pro terreiro, lá tem teu disfarço, venha. Saia criança Danada, deixa a cozinha, vai lá pro terreiro, lá tem teu disfarço, venha. Saia criança Danada, deixa a cozinha, vai lá pro terreiro, lá tem tua... Saia criança Danada, deixa a cozinha, vai lá pra tudo tu também. Lá no fundo do terreiro fica a pica d'água Tem uma cadela de mão e baleia que evita a ceia Da onça pintada lá no terreiro, no galinheiro Lá no fundo do terreiro fica a pica d'água Na roça tudo é lindo, dá até vontade de ficar Eu só posso cantar mais uma Qual que você acha que eu devo cantar aqui? Eu quero cantar a minha parte Qual, Alberto? É meio de mineira essa música Três grandes E a dor que bate dentro desse peito Que é trem grande que não tem mais jeito É a dor que bate dentro desse peito Que é trem grande que não tem mais jeito É um bicho dentro de mim Coelho do meu coração São prantos de vidas partidas Pelos fios dos trilhos, pelos trilhos do trem Mais que o barulho do trem Só o silêncio dos trilhos, pelos trilhos do trem Saudade que vem Que não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito De quem não tem mais jeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito Que é trem grande que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito É um bicho dentro de mim Coelho do meu coração São prantos de vidas partidas Pelos fios dos filhos, pelos trilhos do trem Mais que o barulho do trem Solte o silêncio dos trilhos Coelho do trem Saudade que vem Que não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não tem mais jeito que pra mim trejeito De quem não venha Música de Marcos Nicodemus, Jorginho Aguiar Lá do Espírito Santo, Marcelo Barum Prazer sempre participar dessa cantoria com você Valeu gente! Música de Marcos